Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, dando prosseguimento às palestras virtuais de nossa casa espírita, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o apóstolo do bem. Hoje vamos tratar do tema fé, esperança e caridade. Primeiro vamos fazer a nossa prece ao alto. Mestre Jesus, neste momento rogamos o teu amparo, para que possamos, através do estudo de hoje, ampliar um pouco mais o nosso entendimento, fortalecendo a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos a nós mesmos, a exercitarmos no nosso dia a dia as tuas lições sublimes e a agirmos no bem. Que a tua paz, que o teu amor envolva todos nós agora e sempre. Que assim seja. Então, como dissemos, hoje vamos estudar sobre a fé, a esperança e a caridade. Em diversas passagens ções do evangelho, Jesus faz referência ao valor da fé, ao poder da fé, à força da fé, a importância da fé. Vemos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 19 e 20, quando Jesus, após a transfiguração, após a transfiguração, ao descer o monte e se aproximar da multidão, um homem chegando próximo ao mestre, lhe pediu socorro em favor de seu filho, que passava por um processo complexo de obsessão, Jesus curou e, em seguida, os discípulos questionaram o mestre. Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? E respondeu-lhe Jesus, por causa da vossa incredulidade? Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriais a esta montanha, transporta-te daí para ali e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Jesus falando que a fé do tamanho de uma mostarda, então a fé, por mais pequenina, seria capaz de transportar as montanhas das dificuldades, dos conflitos, dos obstáculos do caminho. Em outra passagem, que encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos 22 a 23, Jesus, e Jesus respondendo, disse-lhes, tem de fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser e será feito. Mais uma vez, Jesus ressaltando a importância, o valor e a força da fé. Na história do cristianismo, nós vemos, nos cristãos primitivos, a força da fé que eles tinham em Jesus e em Deus. Aqueles cristãos primitivos, muitas vezes perseguidos, e mesmo quando presos e levados ao martírio, seja na fogueira, ou seja, tirados as feras famintas, eles permaneciam serenos e tranquilos. E caminhavam para o sacrifício, com um sorriso no rosto, com um olhar voltado para o alto, cantando hosanas e louvores a Deus. Nós vemos também no evangelho, quando Joana de Cusa é presa, e no momento em que ela e seu filho são amarrados num poste, para serem queimados vivos, os seus algozes a provocaram, dizendo, renegue a sua fé. E ela mantinha, manteve-se firme na sua fé, não renovou a fé de forma alguma. E quando um dos algozes, ele perguntou, esse seu mestre só ensinou a vocês a morrer? Ela respondeu, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7, a seguinte afirmação. Então, a fé necessita de uma base, base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender. Então, nos mostra aí que a base, a fé deve estar apoiada na inteligência, na compreensão daquilo em que se deve crer. Não é uma fé cega, mas é uma fé que analisa, que pertire. É uma fé alicerçada na razão, na compreensão dos acontecimentos da vida, na compreensão das leis divinas, na compreensão do objetivo de nossa vida na Terra, na compreensão da imortalidade da alma. Para crer, então, não basta ver, é preciso sobretudo compreender. Já Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda nos diz. A fé, no entanto, deve apoiar-se na razão que perquire, no discernimento que estabelece as diretrizes comportamentais, a fim de que não se expresse de maneira cega, levando ao delírio do absurdo e ingenuidade do período infantil. Então, mais uma vez, nos afirmando que a fé deve ter como base, deve apoiar-se na razão que perquire, no discernimento que estabelece as diretrizes comportamentais. Ou seja, acredita porque compreende, porque sabe, a fim de que não se expresse de maneira cega, levando ao delírio do absurdo ou ingenuidade do período infantil. Então, a fé não é aquela crença que acredita apenas porque lhes foi dito, ou apenas porque nos foi imposto. A fé, para ser sustentável, para ser verdadeira, ela deve estar alicerçada na compreensão. Já a fé cega, a fé imposta, por não estar alicerçada na razão e na compreensão, ela não se sustenta. Acaba indo, às vezes, para o fanatismo, para a ingenuidade, ela não se sustenta. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo ainda, 29, encontramos. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Olha que interessante. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Mas por que pode encarar de frente a razão? Porque fé inabalável, sendo aquela fé raciocinada, que acredita porque compreende, alicerçada, apoiada nas verdades das leis divinas, a verdade das leis divinas não mudam. São as mesmas em todas as épocas. E se a fé está apoiada nas verdades de Deus, nos designos do Pai, na vontade do Pai, na razão, ela se sustenta em qualquer época, em todas as épocas da humanidade. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 364, nos diz Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Profundo. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. A confiança no Pai, na existência do Pai. E essa certeza vai além de qualquer crença religiosa. Porque é uma fé alicerçada na verdade, alicerçada nas leis divinas, independente da crença religiosa. Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Ou seja, não é uma fé estacionada, inerte. É uma fé de realizações, que leva às realizações divinas, que engrandece, que sublima, que sublima o ser. Elevando as alturas é a fé inabalável, sustentada na verdade, que nos dá força e segurança para prosseguirmos na nossa jornada evolutiva. Sabendo que Deus não desampara nenhum de seus filhos e sempre nos envia os recursos necessários para a nossa evolução. Prossegue Emmanuel. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocadas pela luz do sentimento. Então, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Não eu creio porque me foi tido para crer, não eu creio porque me foi imposto crer, mas eu sei, eu creio porque sei, porque compreendo as verdades de Deus. Porque é uma fé que analisa, que perquire, que raciocina, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Pela luz do amor. A fé que se sustenta na verdade divina. E que toca o nosso coração, o nosso sentimento. Fazendo com que desenvolvamos o amor. O amor a nós mesmos. O amor ao nosso próximo. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. E sabe trabalhar sempre. Intensificando a amplitude de sua iluminação. Pela dor ou pela responsabilidade. Pelo esforço e pelo dever cumprido. Então a fé não pode estagnar. Tem que ser operosa em trabalho contínuo. Levando o indivíduo que crê a progredir sempre. A trabalhar sempre. Intensificando a amplitude de sua iluminação. E no prosseguimento da jornada evolutiva. Pela dor ou pela responsabilidade. Pelo esforço e pelo dever cumprido. Prossegue Emmanuel. Traduzindo a certeza na assistência de Deus. Ela exprime a confiança. Que salve a enfrentar todas as lutas e problemas. Com a luz divina do coração. E significa a humildade redentora. Que edifica no íntimo do Espírito. A disposição sincera. Relativamente ao faça-se no escravo. A vontade do Senhor. Então traduzindo a certeza. Da existência do Pai. Da bondade do Pai. Da misericórdia do Pai. A fé é alicerçada no conhecimento. Na compreensão. Nos exprime. Nos dá a confiança. Para enfrentarmos as lutas. Os problemas do dia a dia. Com a luz divina no coração. Com serenidade. Com calma. Ali a humildade. Redentora. Porque essa fé deve estar sempre acompanhada da humildade. Não pode ser uma fé jactanciosa. Uma fé presunçosa. Uma fé orgulhosa. Mas uma fé que nos dá segurança. E tranquilidade para prosseguir adiante. Vencendo os obstáculos externos e internos. Com humildade e com serenidade. Até que. Alcançamos aquele ponto da humildade redentora. Que a gente fica no íntimo do Espírito. A disposição sincera. Relativamente. Faça-se no escravo a vontade do Senhor. Aí é quando o discípulo. O indivíduo. Fortaleceram na fé. E no trabalho. Agem em consonância com as leis de Deus. Com a vontade do Pai. Emano no livro Vinha de Luz. No capítulo 40 nos diz. A árvore da fé viva. Não cresce no coração miraculosamente. Então. A fé. Não é algo que nos é dado. Por milagre. Não é algo que nos seja dado. De graça. Sem esforço. Não. A conquista da crença edificante. Não é serviço de menor esforço. A sublime virtude. É a construção do mundo interior. Em cujo desdobramento. Cada aprendiz funciona como orientador. Engenheiro e operário de si mesmo. Então a fé. É uma conquista do Espírito. É uma conquista individual. Operosa. Que exige esforço. Permanente. E perseverante. É uma construção íntima de cada um. E quanto mais. Prosseguimos a nossa jornada. Aprendendo e agindo no bem. Essa fé. Se desenvolve e se amplia. Nos dando cada vez mais segurança. E confiança. No nosso potencial. E na existência do Pai. No livro Evangelho segundo Espiritismo. No capítulo 19, item 2. Encontramos. A fé robusta. A fé robusta dá perseverança. A energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Assim nas pequenas coisas. Assim nas pequenas coisas que nas grandes. Então essa fé robusta. Alicerçada na razão, na compreensão. Em que cremos porque sabemos. Nos dá perseverança na nossa caminhada evolutiva. Nos dá perseverança no esforço de alcançar o ideal da sublimação de nosso ser. Que não nos deixa vacilar nem desesperar. Já a fé vacilante. Da fé vacilante. Resultam a incerteza e a hesitação. De que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer. Porque não acredita que possa vencer. Enquanto a fé robusta, alicerçada na razão, na compreensão. Se sustenta em todos os tempos, em todas as épocas. Se ampliando cada vez mais. À medida que avançamos na caminhada evolutiva. Já a fé vacilante. Ela não se sustenta. Ou ela é tímida. Ela é frágil. Essa fé vacilante, muitas vezes, faz com que desesperemos, desanimemos. Diante dos obstáculos do dia a dia, das lutas do dia a dia. Emmanuel, no livro Consolador, na questão 257. Ao tratar da esperança nos diz. A esperança é a filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra. Como a luz reflexa dos planetas, está para a luz central e positiva do sol. A esperança é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. Então, a esperança é a filha dileta da fé. A fé que é a certeza e a segurança na caminhada, sabendo que podemos alcançar os objetivos e os ideais nobres, de depuração do nosso espírito, de sublimação do nosso ser. A fé sendo essa força que nos ajuda a caminhar adiante. A esperança é aquela serenidade, aquela calma que nos ajuda a superar os obstáculos com tranquilidade, com calma. Então, enquanto a fé é a divina claridade da certeza, a esperança é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. Então, a fé sendo essa certeza, a certeza que nos ajuda a prosseguir na caminhada. Nos dando a segurança no agir, a esperança, aquela tranquilidade, aquela calma que nos permite caminhar e nos auxilia a caminhar. Sem desespero, sem desânimo, mas certos de que, tendo fé em nós mesmos e em Deus, conseguiríamos alcançar os resultados e lograr o objetivo de nossa caminhada, que é a redenção de nosso espírito. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, itens 14 e 17, de sua epístola nos diz Meus irmãos, que aproveitem se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então, se temos a fé e a esperança, só a fé e só a esperança não bastam. Não adianta, não basta ter a certeza, a confiança em Deus, a certeza da imortalidade da alma, a compreensão do nosso destino como espírito imortal. A esperança que nos dá calma, mas além disso é preciso ter obras, é preciso ter realizações, realizações no bem, perante o nosso próximo, perante o nosso semelhante e perante a nós mesmos. O trabalho de reforma íntima, de modificação de condutas, de comportamentos, de superação dos obstáculos externos e internos. É preciso ter obras, é preciso ter obras, é preciso a ação no bem, porque fé sem obras é inoperante, é improdutiva. Joana de Ângeles, ainda no livro Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, na página 169, afirma E por isso consegue remover as montanhas das dificuldades, aplanar as arestas dos conflitos, minar as resistências que se opõem à marcha do progresso. Então, mais uma vez, fé é a força que irradia como energia operante. A fé sem obras não é nada, é morta em si mesma, como afirma o apóstolo Tiago. Então, a fé é aquela força que irradia como energia operante, que trabalha, que constrói, que prossegue. E por isso consegue remover as montanhas das dificuldades, a fé alcarosa, nos ajuda a remover as montanhas das dificuldades exteriores, dos empecilhos e dos obstáculos da caminhada, como também remover as dificuldades das nossas imperfeições, dos nossos conflitos íntimos e nos ajuda a aprainar as arestas dos conflitos com os nossos semelhantes, minando assim as resistências que se opõem à marcha do progresso. No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 19, agora no item 11, encontramos. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. Então, para ser proveitosa, tem de ser ativa. Tem de ser operante. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. É a fé operosa que, através da esperança e da caridade e da ação no bem, nos ajuda a vencer a nós mesmos, a construir um novo homem digno. Que realiza, que trabalha, que se esforça constantemente e permanentemente. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com essa uma caridade separada. Ou seja, fé deve estar sempre aliada à esperança e à caridade. A certeza alicerçada na compreensão das leis divinas. Nos dá a calma da esperança que sabe caminhar com serenidade e equilíbrio. Mas precisa estar também aliada à caridade, à ação no bem, em nosso proveito, na sublimação de nós mesmos, em proveito do próximo, na ação caritativa. Aí nós vemos aquela bela carta, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 1 a 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. Em algumas traduções, em vez de caridade, há a palavra amor. Mas é a mesma coisa, o sentido é o mesmo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse a caridade, seria como um metal que soa, como o sino que tine. Seria uma fé fria, inoperante, jactanciosa, presunçosa, orgulhosa, e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que a nossa fé esteja embasada no conhecimento superior, sem a caridade, sem o amor, sem a ação do bem, ela nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos povos, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, porque seria uma fé orgulhosa, jactanciosa. Prossegue Paulo. A caridade é sofredora, é benigna. Não faz o mal. A caridade não é invejosa, é humilde. A caridade não trata com neveandade, mas com amor, com compreensão, com tolerância. Não se insobedece, não é orgulhosa. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não irrita, não suspeita mal, não faz maus juízos. não é uma fé irritadiça. É uma fé pacífica e operosa no bem. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior é a caridade. Porque a caridade é o amor. É o amor no bem. É a amor na ação no bem. É o amor que se doa no auxílio ao próximo. Joana de Anjos, ainda no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na páginas 169 e 170, nos diz. A fé racional nunca excede os limites da sua capacidade, nem se doida de ambição descabida, conhecendo as possibilidades que possui e os meios que se deve utilizar para os cometimentos que enfrentará. Ou seja, a fé racional é humilde e quando temos essa fé, apoiada na compreensão, na razão e na compreensão das leis divinas, é preciso também a ação caritativa, a ação no bem, mas conhecendo os nossos limites, os limites da nossa personalidade, aquilo que podemos fazer, doando-nos tudo o que podemos, fazendo o melhor ao nosso alcance, dando o melhor de nós, dando o que temos para que a cada existência, a cada dia, a cada existência, essa ação caritativa, essa ação no bem, amplie as nossas possibilidades de ação, de amadurecimento, de experiência e amadurecimento do nosso espírito, porque aí essa fé vai desenvolvendo e crescendo e se ampliando, e as nossas possibilidades de ação também. Ela é pujante, é forte, é destemida, mas não presunçosa, não orgulhosa, é nobre, mas não enjequitanciosa. Prossegue Joana de Ângeles. A fé em Jesus era a certeza do próprio saber, da perfeita sintonia com Deus, a quem recorria sempre que necessário, sabendo por antecipação dos resultados que seriam colhidos. Enquanto a nossa fé costuma ser ainda muitas vezes vacilante, tímida, frágil, porque se olharmos a nossa história evolutiva e muitas vezes nessa própria reencarnação, observamos que muitos de nós, embora afirmemos a nossa fé, muitas vezes vacilamos diante de alguns obstáculos, muitas vezes desesperamos e nos acovardamos diante de sofrimentos e empecilhos maiores, porque a nossa fé ainda é tímida, mas deve ser construída, desenvolvida, dia a dia para que ela se torne cada vez mais forte e mais robusta. Enquanto a nossa fé muitas vezes é vacilante, a fé em Jesus era a certeza do próprio saber e a perfeita sintonia com Deus. Por isso, por ser Jesus o nosso Mestre e Senhor o Espírito o Espírito puro que Deus enviou à Terra para nos trazer o seu Evangelho de amor, para nos servir de guia e modelo, Ele podia e pode realizar grandes coisas, porque Ele vive em sintonia com o Pai. Então, as Suas obras são grandiosas, mas se as nossas obras ainda são muito pequeninas e imperfeitas, porque a nossa fé e a nossa capacidade de ação ainda é reduzida, nós podemos e devemos aperfeiçoarmos, desenvolvendo e ampliando a nossa fé através do trabalho diário no bem, para que ela cresça e floresça cada vez mais e assim alçamos degraus maiores na evolução, agindo mais e melhor no bem. Nós vimos a necessidade da fé que produz a esperança e mas deve ser acompanhada da caridade. Não só a caridade material, que é valiosa, que é oportuna, mas principalmente a caridade moral, aquela caridade em que nos doamos integralmente, em que damos não apenas o que detemos, mas também o que temos em nosso espírito, que damos, que doamos, que ofertamos o melhor de nós em favor do nosso próximo, dando o nosso tempo a nossa palavra amiga nos nossos braços estendidos no auxílio ou irmão em necessidade. é a nossa fé e a nossa caridade que seja humilde, simples, mas cheia de amor, sem jactância, sem orgulho. Nos lembramos daquela passagem evangélica que nos fala sobre o óbulo da viúva em que Jesus conduz discípulos a entrada do templo. Observam as pessoas passando e depositando em um recipiente a sua contribuição material, muitas vezes a sua esmola, ofereciam muitas vezes moedas de ouro, moedas de prata, olhando ao redor para ver se todos estavam vendo. De repente, uma viúva, uma pobre viúva, entra, passa humildemente pelo depositário e coloca ali uma moedinha simples. os discípulos se surpreenderam, reparando que ela tinha dado apenas uma moedinha. Mas aí Jesus observa a nossa irmã deu muito mais do que aqueles que depositaram aqui ouro e prata. Ela deu apenas uma moedinha, mas deu o que tinha, o de que precisava, o de que necessitava, ela sacrificou-se para oferecer a sua contribuição. assim também devemos ser nós, devemos ser doar o melhor de nós. Sem orgulho, sem amor, com carinho, com humildade, sem esperar que a outra mão veja o que é a esquerda oferece. Dar o melhor de nós, dar o que temos, o que podemos dar em favor do nosso próximo nação no bem. Nem mais, nem menos. Aquilo que podemos dar, mas trabalhando sempre para que cresçamos em espírito e através das experiências reencarnatórias progridamos, ampliando as nossas possibilidades de nos doarmos ao bem. Chegamos assim ao término do nosso singelo estudo. Agradecemos a Jesus por essa oportunidade bendita que nos foi conhecida nesta reencarnação. Oportunidade de aprendizado, de reparação de erros, de esforço no bem, de caminharmos mais, transformando-nos interiormente, modificando-nos intimamente, crescendo espiritualmente. Rogamos assim, Mestre amado, que o Senhor continue a nos amparar e a nos abençoar sempre. ampliando o nosso entendimento e agindo cada vez mais no bem, doando-nos na ação no bem. Que a Tua paz, que o Teu amor envolva todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Tua paz, a Tua paz, Mestre dalo, a do 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 do. Que o Teu amor ao ar terre S mínimo, e c A CIDADE NO BRASIL